Basicamente, na data de hoje, 16 do 3, parece que vazou informação de um dos sites que tem o renome lá fora. O nome do site é o Polygon. Parece que saiu alguma coisa meio que dando uma alusão do que pode ser a nova expansão que vai ser anunciada amanhã, dia 17. Por que eu digo especulação e um possível vazamento? Porque não tem nenhuma comprovação oficial de um hotsite da Blizzard ou qualquer coisa do tipo. Então, por este motivo, eu digo que é uma especulação, apesar de que pelo que eu vi, pelo que eu estou sabendo, uns 75% ou 80% é real mesmo isso. Mas eu posso estar redondamente enganado. Afinal, é uma especulação que vazou. Vamos pelo conceito geral aqui. Deixa eu mudar a tela aqui para vocês. Para vocês verem aqui. Basicamente, o site em questão que eu vou entrar no mérito é o Polygon. Para quem não conhece, este daqui é o site. Ele faz reviews de jogos, anúncios, dentre outras várias coisas. Tem podcast próprio. Talvez aí uma galera já conheça o Polygon. E daí, nesse site do Polygon, mais cedo, faz algumas horas já, ele teve um post falando sobre o Hearthstone, aonde estava até então ativo no webarchive.org, aonde você consegue ver páginas que foram retiradas do ar, mas que tiveram algum cache salvo em computador. E você consegue passar para o site, a galera que tem com o site. Então, estava dando para ver. Daí, um tempo depois, enquanto ainda dava para ver nesse site, o que eu vou mostrar que está em outro, que são os prints. Basicamente, ele foi retirado do ar. Então, só para vocês verem que realmente existiu a postagem do Polygon, na data de hoje, Hearthstone, chamando como Ashes of Outlands. Como a nova expansão, beleza? Então, agora a gente vai para o que está dizendo aqui. O site que está fazendo essa divulgação, que também está postando coisas no Reddit lá, especificamente, é o Out of Cards, né? Que nem Out of Cards, estou ficando sem cartas e tudo mais. Opa, pera aí que tivemos... Já viu o novo jogo do Nanatsu 9? Já dou agradecida, só terminar aqui. Então, a gente tem aqui, né? Ashes of Outland. Outland, para quem não sabe, é uma região dentro do WoW. Bem conhecida ali por ter alguns elementais, algumas outras coisas, que daí talvez me fuja o conhecimento. Seria as cinzas de Outland, né? O que sobrou depois de, talvez, algum problema ali. Os dog tão louco. Seria a nova expansão. Então, nós teremos uma nova classe, chamada de Demon Hunter, que para quem não conhece, basicamente, é o Illidan Tempest Fúria. Aquele que é ceguinho e usa uma blade com duas laterais aqui. Prist vai ter um equivalente a um rework, seria aqui uma reestruturação, uma reformulação da classe. Matou o cachorro? Não, eu estou na parte de cima, o cachorro está lá embaixo. E a gente vai ver as cartas da classe de Demon Hunter. Show? Então, lembrando, ainda é uma especulação. Segundo o site Polygon, vazou a nova expansão. Tipo, o cara aqui chama os caras de idiota por vazar. Tipo, às vezes acontece, é um erro. Tipo, eu acho meio errada a postura, mas... Basicamente, ele foi lançado o artigo e foi removido algum tempo depois. E depois a página em referência, que nem eu expliquei no começo. Isso daqui é tudo que nós sabemos sobre Ashes of Outland e tudo que vai acontecer. A expansão está, teoricamente, prevista para lançar em 7 de abril. Um pouquinho antes da data que normalmente a gente está acostumado. A classe de Demon Hunter vai ser uma nova classe, onde ela vai ter um joguinho ali para mostrar essas cartas. Então, o que eles chamam de Showcase, para a nossa tradução, seria mais próximo ali de uma demonstração de como que vai ser ali. Por isso, como eu falei, vai ter um trabalho de rework na classe ali, de modificar e tudo mais. Obrigado pelo feedback, viu, clã? Outcast, The New Demon Hunter Keyword, que seria a nova mecânica que normalmente a gente tem. Dá aquela carta um bônus, se ela estiver no extremo direito ou no extremo esquerdo da mão. Então, imagine que você tem 5 cartas na mão. A primeira da sua mão é uma Outcast e a última que você acabou de comprar é uma Outcast. Enquanto elas estiverem nessas posições, de serem a última da extrema esquerda e da extrema direita, elas ativariam um efeito adicional, além do que o texto dela faz. Então, seria mais ou menos esse conceito. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam. Nós vamos ter a nova Legendary Card, Kaeltas Sunstrider. Talvez quem conheça um pouco de WoW saiba quem é, ou quem jogou até Warcraft mesmo. É este garotão aqui conhecido por dar uns Flamestrikes boladões, tá ligado? Então, a gente tem este ponto aqui. Então, seria esse carinha aqui com as bolinhas verdes de auras ali flutuando, beleza? Dito isso, seria aqui, quando foram questionados sobre, a primeira peça, The Shards of Duty Land, vai ser anunciada amanhã. E caso você logue durante um período que eles vão pré-estabelecer, você vai ganhar uma cópia dessa lendária. Então, Kaeltas Sunstrider. A gente não tem muita coisa, mas aqui ele diz, basicamente, enquanto Kaeltas estiver no campo, a terceira spell do turno é de graça. Então, imagine que você jogou o Kaeltas, você jogou a primeira magia, a segunda magia, a terceira vai ser grátis. É o que eles estão dizendo que a carta vai ser, mas a gente não tem custo de mana, corpo que ela vai ter, e se ela vai ser de classe ou se ela vai ser neutra. É o que está dizendo aqui, beleza? New Class Demon Hunter. HS está ganhando uma nova classe, Demon Hunter, Illidan, Storm Rage. O Illidan Tempest Fura, tão conhecido pela comunidade, independente se você jogar ou não, vai se tornar uma nova classe, então a gente vai começar a ter 10 ao invés de 9. O poder heróico será Demon Claws, as garras de demônio seriam mais próximas disso. Uma tradução literal livre. Uma mana, habilidade garante um de ataque. Então, isso daqui ele só não diz se ele vai estacando, tipo, você ganha um de ataque, dois de ataque, três de ataque, você vai somando isso, mas provavelmente deve ser o mesmo sistema do Druida, onde você gasta duas manas, ganha uma armadura e um de ataque, só que você ganha apenas ataque. A habilidade vai garantir um de ataque. Beleza? Um questionamento sobre, né, do Shed. Os Demon Hunters, a classe, a característica da classe, não tem muitas formas de gerar outras cartas, então ele não é uma classe que vai ficar gerando cartas, segundo eles aqui, e ele pode ficar, eventualmente, sem recursos. É o que, pelo menos, ele diz, o game design do Hearthstone. Eles têm bastante card draw, mas não geram essas cartas, né? Então, você pode acabar indo uma tática contra, que eles colocam, seria você fadigar quem jogar de Demon Hunter. A gente não sabe qual efetivo seria isso, porque falta, né, a gente não sabe nem se isso daqui vai ser a verdade mesmo, mas ele tá dando, tipo assim, um direcionamento de, ó, se tentar fadigar o cara é uma boa, porque então deve ter muito card draw a classe, né, essa nova classe. Eles são suscetíveis a hard removal, então, flame strike, briga, então é uma classe que tem uma fraqueza natural contra esse tipo de hard removal, né, as remoções em área grande e tudo mais. Daí eles colocam que a classe em si não tem muitas remoções, ela não vai ser uma classe como a gente vê um mago, tá ligado? Que você vai tá vendo ali, strike, blizzard, blá, 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 não vai ser um conceito dentro dessa classe. E se eles querem, né, tirar um big minion, querem tirar um 8-8 da mesa, alguma coisa, eles vão ter que usar a sua própria face pra tirar, denominando que vai ser um esquema de onde a classe provavelmente vai bater muito com a face dela, então vai ser uma classe de ataque com o seu hero, com o seu herói. Então, pelo menos é o que dá a entender aqui. Eles não têm nenhum tipo de carta de assassinate ou de polimorfia, então eles não têm igual o Bagata, a própria polimorfia, eles não têm algum jeito de assassinar ou mecânicas que a gente vê dentro do Rogue. Então, basicamente a gente tem uma linha ali que parece um deck mais moldado pra agressivo, mas tem até alguma remoção, mas que compra a carta rápido, mas tem certas fraquezas ali contra decks que controlem o jogo, é o que dá a entender. no geral. De novo, se tiverem dúvida, me questionem. Demon Hunter, né? Aqui nós temos já algumas das cartas até o momento vazadas, tá ligado? E essas seriam as basic Demon Hunter cards, basicamente as cartas que a gente todo set básico acaba tendo. Então, como é que ele vai mudar pra cá? Eu não vou conseguir ter ela grande, mas eu vou fazendo. Custo 5, Chaos Nova, ele dá 4 de dano em todos os minions. Então, todos os lacars... É equivalente a um Hellfire, só que sem pegar nas ambas as faces. Dá 4 de dano. Tirando isso, a gente teria o Glaive Bound Adept, custo 5, 7, 4, Grito de Guerra. Se o seu herói atacou esse turno, você dá 4 de dano. Então, você pode dar 4 de dano aonde você quiser, se o seu herói atacou. Nós teremos também a custo 3, você vai sumonar 3, 1 barra 1, Illidary, with Hush. Então, ele entra 3, 1 barra 1, entrariam batendo. E pra quem talvez esteja com dúvida, a gente já vai ver alguma carta próxima do que podem ser esses Illidaries. apesar que aqui vão parecer mais com umas Arpias os Illidaries e os Sátiros vão parecer uma forma mais demoníaca, vamos dizer assim. Baseado na Lord WoW, tá? Não tem o release do token da carta. Daí aqui a gente teria um custo 3, 4, 2. Depois que o seu herói atacar, sumonem um 2, 2 Sátiro, né? Então, você vai sumonar um 2, 2 Sátiro, que o visual é bem parecido com o desse daqui, só que um 2, 2, básico. Você teria uma custo 3, Soul Cleave, onde você teria a Lifesteal, roubo de vida. Você dá 2 de dano em 2 adversários aleatórios, Então, Minions, no caso, Lacaios. Seria muito parecido aqui com... Tem uma carta do Guerreiro que faz isso, eu não lembro o nome dela, mas ela bateria duas vezes, só que essa tem Lifesteal no processo. Custo 2, Caus Strike, você dá mais 2 de ataque ao seu herói esse turno e você compra uma carta. Você também teria aqui um Shadow Wolf Slayer, um Costum 1, 2, 1 que dá o seu herói também, mais um de ataque reforçando aquilo que eu comentei, onde vai ser reforçado o seu herói vai ficar atacando diversas vezes naquela partida. É o que dá a entender uma característica se a classe for realmente comprovada. Ashes of Demon Hunter Cards já seriam aqui cartas da expansão e apresentando tipo um Showcase que foi aquilo que eles mencionam que eles fariam mostrando algumas cartas da classe nova que já serão da próxima expansão. Então a gente tem aqui o Ranker Overfield um custo 8, 5, 10 que entra batendo o Rush depois que ele atacar e matar um Lacaio ele pode atacar de novo. Então funciona muito parecido com aquele Lacaio que o Priest usa que é 3, 12 eu acho que ele bate se ele der Overkill ele fica fazendo se eu não me engano Overkill você teria uma arma custo 7, 4, 3 também causa dano a Lacaios ao lado de onde você está batendo quando seu herói ataca então seria basicamente aquela arma do antigo Death Knight do Guerreiro que dava 4 de ataque e batia nos adjacentes seria o mesmo princípio você tem aqui Summon Summon 5, 1 barra 1 custando 5 daquele mesmo conceito que a gente falou que seriam uns bichinhos mais alados ali você tem uma custo 5 é o Wraith Spike Brute é um provocar 2, 6 depois que esse Lacaio atacado cause 1 de dano a todos os inimigos então você jogou ela ela é um provocar algum Lacaio do adversário bateu ele vai dar um de dano em tudo inclusive no herói é o que está especificado aqui eu bati meu cotovelo já vamos entrar no mérito das perguntas específicas e daí eu respondo que eu vi que tem algumas perguntas que eu tenho que fazer inclusive sobre o HSC Paytwin e tudo mais a gente vai já entrar nesse mérito e show custo 4 4, 4 Raging Felscreamer grito de guerra o próximo demônio que você jogar custa 2 a menos então ela entra no turno 4 e se você tiver um demônio ali que custe 7 ele vai cair na curva 5 caso você opte por ele seria um exemplo só ou poderiam fazer até outra jogada jogar um demônio custo 2 mesmo turno que ela custo 3 3, 1 depois que um Lacaio aliado morre cause 3 de dano a um adversário aleatório o que que seria um adversário aleatório neste caso em especifico pode ser desde o herói até outras situações a gente tem o Blade Dance ele causa custo 2 ele causa o dano igual ao ataque do seu herói em 3 enemy minions então 3 lacaios aleatórios inimigos vão sofrer o que o teu herói tem de ataque então lembra muito aquela carta que quebrava a arma do Ladino e estourava nos bichos muito parecida não quer dizer que é igual mas lembra muito o conceito é Feast of Souls né custo 2 compre uma carta é como é então pra cada lacaios que morrer você compra uma carta então imagina que você perdeu 3 lacaios você usa ela você fez trade 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 você vai comprar 3 cartas por exemplo então se eu trocasse 7 seriam 7 enfim nessa mesma pegada nós temos o Battle Find um custo 1 2 2 eu acho bem forte isso daqui se isso aqui for verdade depois que o seu herói atacar você ganha mais 1 de ataque então imagina que isso caiu na 1 você já pode tipo na 2 estar batendo com o teu herói e gerar um um problema tá ligado e apoia eu vi que você mandou alguma coisa eu já dou uma olhada tá irmão brigadão viu meu lindo é costume consume magic silencie um lacai inimigo o outcast que é a nova palavra que nem eu falei ou você a carta vai estar no teu extremo da esquerda da mão seria a primeira carta da sua mão ou a que acabou de ser comprada ou a que acabou ficando na na extrema direita da tua mão elas ativam o outcast então nesse caso a carta faz o silence mas se ela for ou a primeira ou a última carta da mão o outcast ativa e você também compra uma carta seria mais ou menos esse conceito né o fist of souls eles só duplicaram aqui que é a mesma carta daí você tem o urzur horror custou um dois um com com esqueci o termo em português disso é não é desejo de morte isso do magic eu acho enfim quando ele morre ele adiciona um dois um lost soul pra sua mão então você ganha um dois um quando ele morrer né e daí você tem o twin slice é uma custo zero você dá mais um de ataque pro seu herói desse né mais um de ataque ah não você dá mais um de ataque esse turno e adiciona um second slice pra sua mão não sei se o second slice vai ser a mesma coisa ou ela vai adicionar último suspiro obrigado gente é isso aí mesmo último suspiro mas enfim daí essa daqui lembra muito o conceito de twin spells só que provavelmente por não ter a tag twin spells deve ser algum conceito de a second slice talvez dê um em vez de um de ataque dois por exemplo tá ligado e os tokens dois dois que a gente falou que é o Elidar e Satir então você tem aqui né um o conceito né a gente daí tem o rework né a forma que o priest vai ser modificado seria o equivalente ao overhaul aqui numa tradução livre vai ser a reformulação da classe onde algumas cartas já conhecidas que eu não vou entrar no mérito elas vão ter uma diminuição de mana uma modificação aqui outra ali por exemplo o power of world shield que antes dava mais dois de vida e comprava uma carta passaria a custar zero mas ele só dá dois de vida e não tem mais a compra de carta então né seria um conceito uma carta que viria nova seria a shadow world ruim destrua todos os minions com cinco ou mais de ataque então você tá com um board lotado de Alexstrasza pá fodas ele arrebentaria por quatro manas mais específico cinco mais você teria que copiar uma carta do seu oponente né e adicionar pra sua mão diminua o ataque a gente já teve cartas desse tipo no priest diminua o ataque de um lacaio em dois poderia ser uma alçada pra você utilizar cabal junto quem não lembra de diminuir dois e puxar com a cabal pra você o bicho né cabal custa seis quatro cinco que se tem dois de ataque ou menos ela rouba pra você o bicho é uma possibilidade né teria uma outra carta nova que seria power infusion dando mais dois seis você teria a modificação da holy smite pra dar três de dano porém só em lacaios ela não vai mais face você teria a natalie selene que é um grito de guerra destrua um minion e ganha a vida dele então ela é uma custa oito oito um mas ela adicionaria a esse oito um a vida do lacai que ela matou então você é três ela ganharia três que era oito quatro enfim e você tem aqui grito de guerra custo dois dois três corpo de crocolisco é d a um lacai aliado mais dois de vida roly nova seria baixada e aqui é o final pra gente fechar aqui e tudo mais esses aspectos básicos do set clássico né é nós não planejamos mais dar suporte a isso não é tipo como o priste deveria ser basicamente ao que eles elucidam aqui basicamente o priste tá acabando tendo assim cartas de uma alcunha diferente do que eles querem trazer por exemplo eles citam aqui o prophet of the valley que era um icônico é um personagem icônico dentro do ou e também acabou sendo dentro do hearthstone mas ele era usado especificamente para one turn kill pra turnos de ATK e coisas que aconteceram ou estratégias assim e a blizzard não quer dar suporte pra esse tipo de mecânica dentro do jogo é o que eles dizem aqui então eles não querem dar suporte pra isso essas cartas que eles provavelmente vão estar retirando segundo eles elas estariam indo para o hall da fama e só poderiam ser viáveis igual o velem especificamente no modo wild no modo livre então seria basicamente um primeiro anúncio que a gente estaria pra ver amanhã mais uma vez vou ressaltar isso daqui é um possível vazamento não tem nada oficial por parte da blizzard mas que nem eu falei o site que divulgou é muito confiável o link existiu mesmo da onde surgiu tudo isso daqui então assim teria que ser uma situação bem bem complicada não ser real mas a gente nunca pode ter certeza afinal é um vazamento só amanhã que a gente vai saber o quão verdadeiro isso é mas de verdade mesmo aparece bastante eu peguei e fiz questão de antes de começar a live abrir no photoshop as fotos e ver se eu consegui identificar qualquer falha de uma edição de uma pessoa que está fazendo isso em casa de uma pessoa desse tipo e não identifiquei em nenhuma das cartas uma falha de edição ou qualquer coisa do tipo então na minha humilde opinião a região condiz com um ano de elementais um ano da fênix e tudo mais o ambiente é propício para isso faria sentido e o que a blizzard disse é nos próximos 10 anos as mudanças que a gente vai fazer nesse ano vão perdurar por 10 anos vão ser algo que vai impactar e fazer o jogo viver 10 anos então eu acho que o impacto de uma nova classe a possibilidade de novas classes modificações reworks de classes coisas que eles já faziam aqui e ali com uma carta ou outra moreia de mana flame totem do xamã então tem tudo isso tá ligado então levem isso em consideração sobre a parada e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho